Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana do Investir com o Sim. Como sempre, todo final de domingo a gente tem aqui falando dos movimentos que foram feitos no portfólio. Então, nessa semana a gente teve alguns movimentos e aí depois a gente finaliza com os ativos que eu vejo como mais descontado com base no fechamento de sexta-feira. Primeiramente, a gente teve liquidação de pontas de Ambipar para distribuição em outras partes do portfólio desse capital, certo? A Ambipar começou a crescer e ganhar algum tamanho ali e a gente tinha outros pedaços do portfólio que estavam mais fracos e que dava espaço justamente para algum nível de conversão. Primeiramente, a venda de parte da ponta mais barata, 7,7% da posição total no CETMT307, com 215% de lucro, tá? Isso daí foi alocado em Açaí, dobrando a posição em Açaí nos 10,48. Então, um aumento aí considerável da posição de Açaí, que era bem pequeno, então achei boa a pulverização. Depois a gente teve a liquidação de parte da segunda ponta mais barata, 16,7% do capital restante ali na Ambipar, então é um pouco mais de relevância aí, nos R$40,00 com lucro de aproximadamente 192%, e esse capital foi alocado, e aí não tem como não rir quando eu falo isso, porque o nível de coisa que eu recebo é impressionante, foi alocado ali com aumento de 50% da posição total de Casas Bahia nos R$4,79. Tá reforçando ali a posição em Casas Bahia, que eu vejo como completamente descansado da realidade. Isso dito, o que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 26 do 7, lembrando, as análises aqui embaixo na descrição, eu falo um pouco aqui, mas é muito importante ver as análises, porque estão completas, a gente não tem aqui a Neonergia citada, mas já deve ter Neonergia no canal, a análise já deve estar lá postada. A gente começa com o log, que volta para cá, a operação vem caindo de preço, e o que eu vejo justamente na direção contrária, certo? Qualidade, entrega bem consistente de qualidade operacional, mais do que isso, a gente tem agora a abertura de uma vertente para possivelmente atuar como desenvolvedor de projetos de logística, não apenas como desenvolvimento para a própria operação, certo? Com gestão dos imóveis, agora possivelmente a possibilidade de abrir uma vertente como desenvolvedor para terceiros. Tenho visto bastante as vendas dela de galpões e faz sentido esse tipo de operação, a gente tem ganho ali, o último, se não me engano, foi 41% de imagem bruta, então é um negócio bem interessante. Açaí, passado que a gente teve aumento de hipoposição, passado o período de crescimento por alavancagem, a gente tem um horizonte bem aberto para a operação, forte geração de fluxo de caixa, melhoria na qualidade operacional, especialmente com as lojas convertidas de extra para açaí, de hipermercado para tacarejo, e isso daí tem trazido redução mais acelerada da alavancagem e um horizonte bem mais positivo de qualidade operacional da empresa. Cruzeiro do Sul Educacional, a operação desde o IPO vem com queda no preço, pura e simplesmente por vínculo com o setor, não faz nenhum sentido com a entrega operacional, a gente vê isso claramente pela análise do resultado que avalia os últimos três anos desde a do IPO e você vê o preço indo em uma direção completamente contrária da qualidade operacional. A InfraCommerce deve dar mais informação nesse trimestre com relação ao andamento, da mudança de direcionamento com relação a onde vai ter foco depois da entrada do novo CEO, a operação está com preço de algo que vai explodir, o que faz zero de sentido independente de a gente ter um momento de transição para a empresa. A gente tem ali falta de informação para saber exatamente qual é a temporalidade, a dinâmica que vai seguir, mas não é algo que me faça pensar que é inviável. A gente vê operações aqui como multi, eu gosto de citar, que tiveram ali momentos bem mais difíceis, bem piores, até porque o InfraCommerce não é nada que chame atenção negativamente, mas momentos bem mais difíceis, bem piores e em nenhum momento cruzou a possibilidade de insolvência ou invalidez da tese de investimento aqui menos ainda. Então, acho que é muito mais uma questão de medo com a falta de informação do que propriamente a operação está em uma situação negativa. Então, vejo como bem descontado. Minerva, com a compra das 16 plantas e um centro de distribuição do Marfrig, à medida que isso vai se consolidando, a gente deve ter uma expansão mais agressiva do crescimento da operação, ao que a gente viu com a compra da operação da América do Sul, da JBS, que eles fizeram muito bem, foi uma sequência de várias aquisições que meio que culminou ali na parte da JBS, que foi uma aquisição grande, mas a operação gera muito fluxo de caixa, tem capacidade tranquila de integração, especialmente porque já teve swap de planta, já teve troca de planta com a Marfrig, justamente de modo a dar uma garantia de compreensão de como é que seria uma integração, de quão rápido consegue fazer, de quanto se adapta o sistema ali da operação da Marfrig com a da Minerva. Então, acho bem tranquilo. E dá uma possibilidade de crescimento de aproximadamente 50%, 40 e tantos por cento no faturamento da operação. Isso ainda tem a questão do Uruguai ali para resolver, mas é algo que a gente vai ver se desenvolvendo aí à medida que o tempo passa. MRV, a prévia mostra a continuidade da melhoria contínua do resultado, a margem bruta das novas safras batendo em 43%, desculpa, 34%, que é bem relevante, bem agressivo, e junto disso a gente tem o estancamento ali do sangramento de caixa, a operação deve ter a divisão ali da Résia, a operação dos EUA da operação da incorporadora, que eu acho que deve deixar mais claro para os operadores de mercado, analistas, investidores e por aí vai, a diferença entre as duas e a qualidade das operações de forma diferente, separada, uma delas mais intermitente, a parte da Résia, e outra delas com uma entrega mais consistente, a parte da incorporadora, o que deve ajudar bastante na redução dessa discrepância do preço, verso que a operação entrega, que tem retornado ali a melhor qualidade operacional entregue, redução de alavancagem e por aí vai, certo? Então zero preocupado. Grupo Caso Bahia, a gente teve aumento aí na semana de 50% da posição, é um ativo que resolveu a estrutura de capital, vem entregando melhoria ali após passar por uma reorganização violenta, reestruturação violenta da operação em si, tirando alto escalão operacional, de quadro operacional e o caramba, certo? Conseguiu, resolveu a estrutura de capital, vem melhorando a qualidade operacional e agora a gente tem um horizonte bem positivo, com a não necessidade, agora me fugiu o nome, mas com pausa aí na necessidade de amortização e pagamento de juros, o que dá um espaço violento para melhoria sem pressão no caixa, a operação está muito alinhada, a reorganização da dívida foi muito positiva e o preço está... é muito estranho que o preço agora esteja mais baixo do que antes de ter resolvido a estrutura de capital, mas comento aqui várias vezes, o preço do ativo não é a operação da empresa, não é a mesma coisa, então nada mais do que desconto aí, o que naturalmente me leva a ter o aumento de posição, vejo o horizonte da operação muito positivo, especialmente com o que a gente tem visto aí de dados do varejo, vendas do varejo vem crescendo aí, surpreendendo o mercado há cinco meses consecutivos, então zero preocupado, estou bem ansioso para ver o resultado, porque acho que vai pegar bastante gente de surpresa. Guararapes, a gente tem a operação com a parte de varejo de moda, já próximo ali do pré-pandemia, o que é bem positivo, a parte da Midway, o banco digital deles ali retornando consistentemente, agora com possibilidade de expansão da carteira de crédito, que é bem positivo para a gente estar gerando já um ganho agressivo, mas deve gerar muito mais quando a gente chega em níveis casados, ao que a gente tinha pré-pandemia na qualidade da operação da Midway, a gente deve ter um resultado bem mais positivo do que tinha anteriormente. E Dux entrega consistentemente um resultado muito positivo há bastante tempo, tem ali a parte premium que dá uma estabilidade forte para a operação, especialmente Medicina e IBMEC, a gente tem a operação entregando a melhoria contínua dos resultados, e o preço derretendo muito por aquele citado PTSD, o Post-Stress Traumatic Disorder, que é basicamente o estresse post-traumático ali que tem com o setor de educação, certo? Muito desespero, sem fundamentação, basicamente pânico generalizado, vejo zero de sentido para a precificação do ativo nesse momento. A XP, com a parte core dela pesando um pouco mais, graças ao risco percebido mais alto no mercado em geral, não só, mas em geral bem mais forte aqui no brasileiro, a gente acaba tendo menos apetite para os investimentos, que é a parte mais core, e ela justamente compôs a contraparte disso com partes mais clássicas de instituição financeira. Então, seguro, cartão, privatização, desculpa, previdência, e quando você faz isso, você acaba tendo ali uma estabilização do resultado nesse momento, com as partes bancárias, instituição financeira mais clássicas, ajudando o resultado no período em que a parte core não está correndo muito. Isso aí deve melhorar agressivamente com redução do risco percebido, mas isso aí acaba levando algum tempo, imagino eu que a redução dos juros americanos, que devem começar a acontecer logo, logo, deve ajudar bastante nesse quesito, e aí a gente tem tanto a parte de instituição financeira quanto a parte core da operação de investimento indo numa direção agressiva, e aí você tem um aumento, uma melhoria agressiva no resultado com velocidade. A Pets acabou de falar agora em estender o prazo do deal, de conversas ali com a avaliação da operação da Cobase, então a gente tem aí um caminho que tem interesse de continuar avaliando ali a situação para justamente poder fazer uma fusão que seja interessante para a operação. Isso acontecendo, muda bastante coisa para a operação, ganho de escala, sinergia e por aí vai, mas de qualquer forma, mesmo sem a Cobase, a operação vem entregando resultado bem consistente, bem resiliente há bastante tempo, mesmo com o que a gente via até pouco tempo atrás, que era um varejo mais comprimido, além disso a disputa com o e-commerce para a Pet, e ainda assim a operação vem entregando resultados bem consistentes, conseguindo manter controle da alavancagem, com uma quantidade considerável de lojas para maturar ainda, então all and all, considerando tudo, uma dinâmica bem positiva. Azul, mercado desesperou com o dólar por causa das bravatas do governo, a gente tem que ver que essa pontada, com base em algo que eu não vejo como sustentável, como falado aqui na leitura do governo várias vezes, algo que eu não vejo como sustentável, a manutenção da bravata, e vou furar o teto de gás e babá durante muito tempo, porque aquilo ali acaba afetando negativamente a viabilidade de um governo, se começar a ter reflexo na economia, a gente está vendo aí pressão tanto na inflação quanto em operações como, por exemplo, Azul, aquilo ali tem levado pelo menos o mercado a entender como algo de longo prazo, não vejo como algo de longo prazo, então esse momento que eles veem como muito negativo agora, não acho que se estende, certo? E a operação tem ali formas de se proteger de uma pontada momentânea de dólar ou de petróleo, então não vejo como racional o desespero todo que teve causando uma queda ainda maior recentemente, independente disso, a gente já vinha com uma operação que entregava recordes ali, entrega operacional, a EBITDA, reduzindo consistentemente a alavancagem, a possibilidade de fusão com a Gol é outro ponto, é que deve, se acontecer, deve ser bem positivo para a gente, porque a gente está numa posição naturalmente melhor para uma negociação, não estando passando por uma recuperação judicial, então não é algo que me preocupa. Cogna, essa foi a única das operações que a gente tem no portfólio de educação que de fato teve que passar por algum nível de reestruturação durante a pandemia, conseguiu fazer muito bem, a gente entrou um pouco depois disso, quando a reestruturação já estava mais que confirmada, na minha visão pelo menos, que tinha dado certo, e a operação vem melhorando e evoluindo com forte geração de fluxo de caixa depois de investimento, consistentemente desde então. Então o preço volta a reforçar, se você olha todas elas juntas, todas elas oscilando basicamente da mesma forma, claramente se vê ali que é miopia com relação a medo do setor especificamente, o que faz zero de sentido. A multi veio com forte resultado da melhoria, forte melhoria no resultado operação financeira no trimestre passado, a gente teve a resolução lá no ano passado da questão da estrutura de capital, hoje em dia com caixa líquida, se não me engano na faixa dos 230, 260 milhões de reais, de qualquer forma, a melhoria deve ter uma continuidade forte de qualidade operacional, a gente veio de um buraco ali muito grande, com coisas para resolver, isso tudo comentado aprofundadamente nas análises, e agora a gente deve ter justamente um retorno ali a continuamente melhoria do resultado, somado a mudanças estruturais em algumas partes, como por exemplo a parte de smartphone, que eu acho que, querendo ou não, tirando a parte positiva do que aconteceu, a gente teve ali um aprendizado forte com relação a como não vale a pena lidar com o smartphone aqui no Brasil nesse momento, certo? Teve uma empolgação durante o período da pandemia, com a demanda extremamente agressiva, e agora a gente vê justamente quando, aquelas histórias de quando baixa a maré, você vê quem é que está com roupa, quem não está, então estávamos ali sem roupa naquele momento, e agora eu acho que esse novo modelo de negócio com o smartphone com a OPPO, por exemplo, é um modelo onde a gente não tem risco comercial, que eu vejo como muito mais inteligente, o ganho é menor, mas o custo-benefício parece ser muito mais interessante, especialmente com esse tipo de produto, que tem obsolescência muito rápida e é muito fugaz a vitalidade daquilo ali como produto. Loja Zener, a parte de varejo de moda, vem próximo ali do pré-pandemia, bem positiva, nenhum racional para precificação, a parte da Realize, a parte financeira ali, no zero a zero, começando a querer entregar resultados positivos, o que é positivo, aquilo ali é o que gera uma diferença considerável entre o resultado agora e o resultado do pré-pandemia, mas o preço da operação está abaixo do pior momento da pandemia, não do pré-pandemia, do pior momento da pandemia, o que faz zero de sentido. Naquele momento a gente tinha todas as lojas fechadas, ainda não tinha uma vacina e por aí vai, certo? Então é algo que eu explico consistentemente, não tem qualquer racional. Zemp vem com um movimento mais agressivo aí de crescimento depois da entrada do Mubadala no controle, a gente vê movimentos, tanto esse aprovado agora de aumento de capital, podendo bater ali 450 milhões de aumento de capital para azeitar a operação, reduzir a alavancagem, tirar o peso de juros carregado durante esse período e facilitar a compra ali possível de operação da Starbucks que está na South Rock, possivelmente também a do Subway, que está passando pelo processo de compliance, de compliance não, de due diligence, desculpa. Então assim, vejo o movimento como muito positivo, a precificação também em níveis ridiculamente absurdos comparado historicamente ou com o pior momento da pandemia, como você quiser comparar, não faz qualquer sentido, não tem qualquer racional. A operação tem ali, deve ser aproveitado da melhoria do varejo, tem a operação com a estrutura de ecossistema digital evoluindo constantemente, aquilo ali é replicável para as outras operações que possam virar a entrar ali no meio. Então acho que tem ganho de sinergia, a possibilidade de expansão para outros mercados. Starbucks, por exemplo, não é o mesmo mercado que Burger King, para grande parte do público, que Burger King e Popeyes. Então vejo ali a possibilidade de expansão do Popeyes, que ainda é muito incipiente aqui no Brasil e por aí vai. A Alpargatas vem melhorando consistentemente a qualidade operacional. Se aproveitou aí da questão da Olimpíada, para justamente poder ajudar na reconstrução do branding, da qualidade, da visão que se tem sobre a marca lá fora na Europa, aumentando ali em 40% o marketing lá fora. A gente tem redução do estoque bem feita, a gente tem estruturação da quantidade de SQs, da quantidade de tipos de produtos diferentes, bem feitas, mas com base agora em algoritmo, que avalia efetivamente qualidade ali, menos com base em, ah, eu gostaria que tivesse um chinelo assim, o que é bem positivo, racionalizar a produção. E a gente vem aí continuamente com melhoria do resultado, que é o que a gente tem visto trimestre a trimestre. Depois de uma raquetada mais forte no período do quarto, trimestre de 2022, talvez por ali. Mas tem as análises todas no canal, não vejo qualquer racional para a precificação atual, especialmente com melhoria contínua. A Moble toda engatilhada, para poder aproveitar esse aumento no consumo que a gente está vendo agora, a gente já vê isso refletido nos dados de GMV divulgados pela Moble, isso foi comentado a fundo, a fundo, foi comentado de forma mais ampla na análise do primeiro trimestre de 2024, então é uma questão de tempo até que a gente tenha algum ganho de escala e aquilo ali reflita nas margens de, reflita no resultado líquido, por causa de margens de contribuição muito, muito, em níveis historicamente muito altos. Serena, tem naturalmente o primeiro semestre mais fraco no que tange ganho líquido, segundo semestre tende a compensar, a precificação não condiz com uma operação que cresceu trocentas vezes o EBITDA e por aí vai, veio um crescimento grande de investimento desde o período do IPO, tem conseguido reduzir a alavancagem com força, agora sem projetos grandes para investimento, a gente tem um aumento da capacidade de disponibilidade daquele fluxo de caixa gerada constantemente para justamente redução de endividamento, possivelmente distribuição de dividendos para acionistas, então assim, zero preocupado com o ativo, se você olha a evolução da operação e a evolução do preço, não faz qualquer sentido. NeoGrid, quase chegando no final, NeoGrid, a gente tem a operação com todo um processo de reestruturação para focar nas partes de maior eficiência que eles veem, nesse momento o foco maior é em CPD, Consumer Package Goods no mercado doméstico, então lasanha congelada, nuggets e por aí vai, essas coisas que ficam em geladeira, mercado, supermercado, esse tipo de coisa, e eles têm feito um trabalho de substituição considerável de non-core por core, então substituindo o que eles não têm mais interesse, pelos que eles têm interesse e se a gente vê a abertura disso na última análise, eu vi agora para fazer o aquecimento que saiu na semana passada, a gente vê claramente o core crescendo consistentemente, as receitas que vêm do núcleo que a gente tem como interesse crescendo consistentemente. O que acaba sendo bem positivo é basicamente uma questão de tempo, até que aquilo ali tem um reflexo mais forte na operação, especialmente quando parar de ter a redução do non-core, porque daí eu começo a não ter substituição de receita, eu começo a ter só crescimento da receita que eu efetivamente quero para a operação, a gente tem ali a parte, por exemplo, de execução de varejo, que tem um espaço gigantesco para crescer, aquilo ali deve melhorar consideravelmente a margem, deve refletir no bottom line, e isso tudo com caixa líquido, com posição de caixa líquido que tira peso, pressa, ou risco de solvência da operação. Por último, a gente tem a Melnick, que fez um trabalho muito sério, muito consistente ali, de substituição de terrenos comprados com permuta para terrenos comprados por cash, ainda com dinheiro, ainda tem um espaço ali para fazer isso, mas a gente já vê isso se refletindo de forma consideravelmente forte nos resultados entregues, especialmente ali pela margem bruta. Além disso, a operação veio com uma redução agressiva de estoque pronto, não só o estoque pronto, mas não deixando acumular novo estoque pronto, então atacando na parte do acúmulo e atacando na parte da redução do já existente, o que eu vejo como bem positivo, a precificação não imprime isso nem vagamente. Está aí dúvida? Duvida dou sempre no Instagram, arroba o investidor com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pesa na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na abertura de mercado e na live de segunda das 8h às 10h da noite, galera, tirando dúvida de vocês. Valeu, beijão!